Fala aí galera, você aqui como eu é louco por drywall. Pessoal, muito feliz mesmo com mais um presente da Enriu e da Ancora. Queremos agradecer aqui, que coisa linda pessoal. Obrigado aí de todo o coração a Enriu e obrigado de todo o coração a Ancora. Para quem não conhece, a Enriu é uma marca alemã, líder lá em ferramentas na Europa. E aqui no Brasil, a Enriu está sob a administração da Ancora. E então, quero agradecer de todo o coração a direção da Ancora e a direção da Enriu aqui no Brasil por mais esse presente. E pessoal, nós indicamos as ferramentas da Enriu porque nós utilizamos essas ferramentas nas nossas obras. Por exemplo, uma ferramenta dessa aqui, nós não utilizamos o tempo todo. Como outras ferramentas que eles nos presentearam, nós não utilizamos o tempo todo. Mas aquelas ferramentas que nós usamos realmente... Olha só essa farafuzedeira aqui pessoal, como ela já está toda marcada aí. Você pode ver as marcas no uso dela, né? Aqui a bateria, toda marcada aí. Por quê? Porque realmente nós estamos utilizando as ferramentas na obra e podemos dizer para você. São ferramentas de excelente qualidade. Onde você encontra, pessoal? É uma preocupação de muita gente que me pergunta, né? E assistência técnica? A assistência técnica está presente em todo o Brasil, ok? A âncora à frente da Enriu aqui no Brasil, ela fez contrato e tem assistência técnica em todo o Brasil como peça de reposição para poder fazer a manutenção das ferramentas. Então vamos lá. Vamos lá ao vídeo aqui, pessoal. Toma aqui com esse presente maravilhoso aqui da Enriu. É uma serra de meia esquadria, tá? Ela é da linha Power X Change, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Que ela é a bateria, ok? Ela é a bateria. Então a mesma bateria que eu utilizo nessa parafusadeira, eu tiro aqui da parafusadeira e uso ela na serra de meia esquadria, tá? A nomenclatura dela é TEMS18-210 Lissolo. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que você possa acessar e ver não somente esse produto, mas todos os produtos que a Enriu tem aqui disponível para vender aqui para você no Brasil. A Enriu tem uma linha muito grande de marteletes, parafusadeiras e muitos outros produtos que vale a pena você dar uma olhada, ok? Então vamos lá. Vamos para o que interessa. Vamos abrir essa criança aqui, tá? Tá? Pronto, galera. Tá aqui a máquina aqui, né? Como vocês podem ver, como toda a linha da Enriu, filmam aqui perto aqui, Alexandre, que eu quero mostrar alguns detalhes. É uma ferramenta muito linda, o design da Enriu é muito bonito. Pessoal, parece uma Ferrari, né? Parece uma Ferrari. Parece a Ferrari das ferramentas. Muito bonita mesmo. Olha aqui, coisa linda essa marca, né? Esse disco. Disco que já vem na própria ferramenta. Marca Enriu. Muito bacana, muito bonita, tá, pessoal? Muito bonita mesmo. Tem aqui alguns detalhes que a gente quer mostrar para vocês, tá ok? E um dos detalhes que a gente quer mostrar aqui, ó. Isso aqui é um saco para pó, tá, pessoal? Você coloca aqui, ó. Você pode também encaixar aqui, tá? Se você quiser, você pode encaixar aqui também o aspirador de pó. Ou você pode colocar aqui, ó. Tá? Então, muito bacana. Tá ok? Como a gente está aqui, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui os detalhes, pessoal. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Estou aqui com a parafusadeira, a bateria, né? Ok? Aqui a gente vai... Já olhamos aqui, a bateria está carregada, tá? A gente vai tirar aqui, ó. E essa mesma bateria, a gente vai encaixar aqui, ó. Pega aqui, aqui, para mim, por favor, já. Tá? Aqui a gente vai encaixar aqui, ó. Tá ok? O que é que acontece, pessoal? Eu quero chamar a atenção aqui de vocês aqui, ó. Veja... Está vendo aqui esses botões aqui, Danão? Para ver, Alexandre? Um é uma LED, ó. Aqui, ó. Acendeu a LED, ó. E o outro é um laser, pessoal. O outro botão é um laser, ó. Para garantir que o corte fique onde você quer. Onde está o laser é onde vai bater o disco. Então, isso te dá uma certeza que o corte vai cair onde você quer que ele caia. Tá ok? Então, pessoal, vou mostrar aqui alguns detalhes para vocês, tá? Aqui... Filma aqui, Alexandre, para mim, por favor. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui em cima. Aqui, ó. Você aperta aqui. Esse botão aqui, ó. Está dando pegando aí? Está perto aqui esse botão e você aperta. Ela começa a funcionar. Tá? Ela começa a funcionar. Para ela descer, você tem que apertar aqui. E ela desce, ó. Tá? Travou ali. Você solta ela aqui, ó. Ok? Se você quiser fazer um corte, né, pessoal? De lado, meia de quadrilha, né? Se você quiser fazer um corte 45, ou outro corte qualquer, ó. Você tem como trabalhar aqui também, ó. Principalmente na hora que for cortar rodapé, pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Ela poder fazer os 45 aqui assim, deitada. Isso é muito importante, principalmente para cortar rodapé. Ok? E ela também aqui, pessoal. Olha só. É... É... Você... Deixa eu soltar aqui. Você consegue fazer corte de 45 para cá. Está vendo aqui, ó. 45, ou 30, ou 25, ou 15. Está entendendo? Ou botar no zero. Tá? Você consegue fazer o corte aqui, conforme a tua necessidade. Está ok? Aqui, ó. Aqui ele vai travar aqui, pessoal. Para evitar... A tua mão... Ficar em alguma área de risco. Tá? Essa daqui é a minha caneca, bonitona. Que eu ganhei de presente de um aluno. Então, a corta, está vendo, de forma muito simples, de forma muito fácil. Você consegue garantir um corte perfeito, né? Bora lá. Vou botar agora aqui assim. E aí? Vou botar aqui a 40, assim, ó. E aqui, ó. E aqui, ó. Aqui, pessoal. Corta 45 certinho. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. 45 aqui, perfeito. Está vendo, pessoal? Se eu quisesse fazer aqui uns quadros, quisesse fazer um quadro, ó. Um alisar de porta. Hã? Um alisar de porta. Um alisar de porta. Isso aí, bem lembrado. O que a Alexandre está lembrando aqui. Um alisar de porta, ó. Tá ok? Perfeito aí, os 45 graus. Pessoal, quero mais uma vez aqui agradecer a Enrio por esse presente maravilhoso. A Enrio e a toda a direção lá da Enrio, da âncora aqui no Brasil. Muito obrigado. Esse tipo de material, pessoal, dá para a gente utilizar, como eu mostrei aqui. Cortando rodapé, cortando um alisar, fazendo um esquadro. Qualquer coisa que você quiser, dá para você utilizar de formas diversas. Tá ok? Material de excelente qualidade, como nós mostramos aqui. Tá? Mais uma vez, parabéns aí a Enrio. Parabéns aí a âncora. E muito obrigado. E um abraço para você, que como eu, é louco por drywall.